Kelpie australiano. Altura, média de 43 a 51 centímetros. Peso, entre 14 a 20 quilogramas. Pelagem, a pelagem é curta e densa, com uma cor predominantemente preta ou marrom, e algumas vezes manchas brancas no peito, patas ou focinho. Expectativa de vida, de 10 a 13 anos. Temperamento, eles são extremamente ativos e precisam de muito exercício físico e mental para evitar o tédio. São bons com crianças e se dão bem com outros animais de estimação, mas podem ser reservados com estranhos. Eles são fáceis de treinar, mas precisam de um dono que seja firme e consistente. Origem, originária da Austrália, mais especificamente da região de New South Wales. Eles foram desenvolvidos no final do século XIX através do cruzamento entre cães pastores escoceses e cães australianos indígenas. Eles foram criados para trabalhar em fazendas e pastorear ovelhas, e ainda são usados como cães de trabalho em todo o mundo. Eles também são populares como animais de estimação.